Maria de Nazaré Eu me vejo a rezar E meu coração se põe a cantar Pra virgem de Nazaré Menina que Deus a mãe escolheu A mãe de Jesus, o filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e mãe do céu Maria que eu quero bem Maria do puro amor Igual a você ninguém Mãe pura do meu Senhor Em cada mulher que a terra criou No traço de Deus o Maria deixou No sonho de mãe Maria plantou No mundo encontrar a paz Maria que fez o Cristo falar Maria que fez Jesus caminhar Maria que sobe Em meu braço de Deus Maria do povo meu Ela era nao Ela era nao La.. La.. Ela era nao Amém. 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 Quero entender o culto que começou desde aquele dia Muitos não compreendem dizendo ser uma idolatria Mas neste simbolismo daquela imagem de negra cor Chega-se com Maria ao santuário do Salvador Chega-se com Maria ao santuário do Salvador Venho cantar meu canto cheio de amor e vida Venho louvar aquela que chamo senhora de aparecida Venho louvar Maria Mãe do Libertador Venho louvar a virgem de cor morena por seu amor Venho louvar a virgem de cor morena por seu amor Torno a lembrar os fatos que agora colocam a tanta gente Esta senhora humilde de cor morena se fez presente Numa nação onde imperava a mancha da escravidão Nossa senhora escura nos diz que o Cristo nos quer irmãos Nossa senhora escura nos diz que o Cristo nos quer irmãos Hoje que eu vejo gente voltar e contente de aparecida Penso na minha igreja com os pequenos comprometidas Penso nas diferenças que ainda ferem o meu país Peço que a Mãe do Cristo conduz ao povo ao final feliz Peço que a Mãe do Cristo conduz ao povo ao final feliz Peço que a Mãe do Cristo nos quer irmãos Venho comentar o meu canto cheio de amor e vida Venho louvar aquela que chamo senhora de aparecida Venho louvar Maria Mãe do Libertador Venho louvar a virgem de cor, morena por seu amor Venho louvar a virgem de cor, morena por seu amor Hoje eu me fiz comeiro sem ilusão e sem utopia Fui visitar a casa que construíram pra Mãe Maria E no meu jeito simples de entender esta devoção Virgem morena, eu disse, conduz meu povo à libertação Virgem morena, eu disse, conduz meu povo à libertação Virgem morena, eu disse, conduz meu povo à libertação Virgem morena, eu disse, conduz meu povo à libertação Minha alma engrandece ao Senhor Meu espírito se alegra no Senhor Meu Salvador Meu Salvador Por que contemplou-me em humildade Por seu amor me bendirá a humanidade Por seu amor Por seu amor Seu poder fez em mim maravilhas Eu que era a menor de suas filhas Santo é o Senhor Santo é o Senhor Seu amor permanece sempre Os que o temem viverão Santo é o Senhor Santo é o Senhor O Senhor Protegeu o inocente E humilhou o prepotente Justo é meu Deus Justo é meu Deus Quem tem fome Ele saciou Quem tem demais Ele desertou Justo é meu Deus Justo é meu Deus Amparou a Israel Deu segurança E cumpriu a prometida aliança Que ofereceu Que ofereceu Que ofereceu Minha alma engrandece ao Senhor Meu espírito se alegra no Senhor Ele é meu Deus Ele é meu Deus Ele é meu Deus Ele é meu Deus Eu ador a愿 Deu segurança Am exager Maria santa de Jesus, Maria pura de José, que ouvi chorando o pé da cruz, que ouvi sorrindo em Nazaré. Nossa Senhora a gente diz, Senhora e Mãe de todos nós, pensando em Ti, fico feliz, o Teu amor roga por nós. Também como em Belém, nasci em Teu Vegas, e passo a passo caminhei com Teu Jesus. Eu caminhei também, sorrindo e a chorar, mas vou levar com Teu Jesus a minha cruz. Ave Maria, 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 Maria Ave Maria Maria, Maria, Maria Maria meiga de Belém Em quem a graça repousou Maior ternura ninguém tem Deus nosso Pai te abençoou Mãe do Senhor a gente diz E tem coragem de sonhar Que o mundo vai ser mais feliz Sabendo amar e perdoar E como em Nazaré Vivendo com Jesus e com José Teu coração só teve amor Aumenta a nossa fé O Filho que é teu Deus E faz de nós o povo santo do Senhor Ave Maria Maria, Maria, Maria Ave Maria Maria, Maria, Maria Amor Amor Legenda Adriana Zanotto